Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tem espaço pro cruzamento Deitou o cabeceio Gol, 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 gol Um belo gol de cabeça Caiu acrobático, mergulhou bonito Bonito, mas metade do gol Vai pro jogador que cruzou Ele fez o cabeceio difícil Parecer fácil, mas era um lance Complicado, Thiago A melhor opção parece É pelo meio Ele levanta a cabeça Pode cruzar Que perigo Nada de falta Dividida limpa Gonzalez Se ninguém chegar, meu amigo Ele vai avançando Ganhou a dividida Cadê todo mundo? Os companheiros precisam da opção Cruzou no capricho Marcos Pegou o goleiro Rebateu Pegou mal na bola Mandou longe do gol Opa Pegou o goleiro Aplausos Uma tabelinha das antigas Boa troca de passos Barcos Olha que boa chance Um combo sem asa Linda defesa do goleiro O professor termina o primeiro tempo Jogo indefinido ainda 1 a 0 no placar Caio aquele gol no começo O treinador está tentando o que pode Em busca de uma reação Todo mundo pronto Segundo tempo em andamento Barcos Ótima troca de passos Chávez A marcação chegou Até onde ele vai com a bola Que chance A bola bate no cabeção Afasta o perigo E eles empatam o jogo E eles empatam o jogo Show de imagens pra você Olha a repetição do gol Olha a repetição do gol Por outro ângulo Tinha um zagueiro no meio do caminho A arrancada é boa e é perigosa A arrancada é boa e é perigosa Achou Gol 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 Tirou o empate do placar O Caio O Caio Ribeiro está tentando respirar Rapaz Estou sem ar E é o que está acontecendo E é o que está acontecendo com a defesa Ainda está totalmente perdida O goleiro está dando uma dura na defesa E tem toda a razão O atacante cabeceou como quis E você quer ver o gol por outro ângulo Está aí Ele vai levando a bola para o ataque Tem jogador novo em campo para tentar confirmar a vitória Entrou só na bola e o juizão mandou seguir Chávez Ele não está sozinho não Vai levando a bola O lance é perigoso Tirou o perigo de lá Está com o preparo físico em dia Vai conduzindo a bola para o ataque Não tem falta Que perigo Desarme preciso na hora certa Que jogaço hein Os últimos minutos serão emocionantes Desarme preciso para salvar o time Desarme preciso para salvar o time Caras novas nas duas equipes agora Como tem� e briefing Padre Calte 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 Se não empatar agora não, lance perigoso, direto para o gol, bola bloqueada no meio do caminho. O Juizão coloca ponto final no jogo de hoje.